Jeff Noir, aproveitem O streaming, então, a gente não Dá uma data exata, mas os assinantes Podem esperar pela exclusão do título A qualquer momento, entre hoje, dia 6 E dia 16, a porquê da Índia vendo O capim, olha como fica atacada Olha como ela puxa o capim, meu Deus Ela puxa o capim Porém, a série não sairá sozinha A Gino Super Shirt, que vale pontual, chegou em setembro Meu Deus! Também se despedirá do serviço Ambas tiveram passagem na TV pelo Cartoon Network Atualmente, apenas a primeira temporada está disponível Outro streaming, no caso, o Globopray, tá? Enfim, precisa falar mais alguma coisa? Ah, eu vou falar aqui porque é pouca coisa, né? Gino Shirt, a adaptação de Sui Den Sentai, Cruel Huger Série Super Sentai de 2013 A trama começa quando a dole... Ah, sempre, né? Encontra as misteriosas e poderosas E Nijerms, confiadas ao dos dinossauros Há milhões de anos, tá, gente? O maligno Sirendage Que tentou roubá-las no passado E ressurge novamente na Terra, tá, gente? Traz delas Mas agora terá que enfrentar um grupo De novas prorenjas Em 2016, ganhou a segunda temporada Ditorada Super Gino Shirt Que também vai deixar o serviço E aí, meus amores? O que vocês acham disso? Me contem aqui A segunda temporada de Dino Fúria Segunda temporada de 3 de janeiro Na Netflix A atual temporada conta com a volta Do gráfico vilão Lar Zed A segunda temporada de Dino Fúria, tá, gente? Chega à plataforma de streaming Na Netflix no dia 1º de janeiro de 2023 Mantendo a tradição de lançamentos De uma mais recente temporada Da franquia no dia de Ano Novo Dino Fúria, tá, gente? A primeira tradição da franquia Totalmente feita pela Hasbro E subdivisada pela Entertainment One, tá? Todos os 22 episódios Dessa nova remessa Estão disponíveis com o áudio original Com a opção de legendas E do braço de português Vale destacar a volta do Lord Zero O vilão da segunda e terceira temporada Do clássico Bar Rangers de 93 a 95, tá? Vamos à sinopse 65 milhões de anos atrás Uma antiga força trouxe O poder da rede de Morphage para a Terra Agora as forças do Malta A gente chega para redificar este poder E um grupo de heróis Precisam se erguer Para enfrentar esse desafio Revestidos com a maior energia Da rede de Morphage Com o poder pré-histórico Dos dinos Fruits Eles terão novas armas Zords e Megazords Na tradição, tá, gente, né? Dos times de dinossauro Tá, gente, né? Vem uma nova equipe Para o Rangers Dinofluor Tá aí, viu, gente? Dia 1º de janeiro de 2023 Disponível na Netflix Gente, preste atenção No GF de amanhã Que eu vou soltar Para vocês aqui Uma prévia, tá, gente? De duas músicas aqui Que já estão confirmadas No projeto, tá, gente, né? Furian só para baixinhos Então, se você quer saber Tá? Vocês já sabem, né? Alguns, né? Que inclusive já tem até a primeira Tem uma prévia aí, né? No YouTube Que é Luca Bate com o Martelo E vai ter amanhã, tá, gente? Uma pequena amostra aqui Da segunda faixa Que eu já produzi Que é baseada Em duas músicas muito conhecidas E que tem essa vibe Meio de terror Que é Thriller Do Michael Jackson E Tubalabatunga Que eu acho que todo mundo conhece aí Não sei nem falar o nome certo Mas enfim A música lá das tumbas, né? Tubalabatunga Todo mundo conhece Inclusive várias versões que tem Então eu juntei Essas duas músicas Em uma música só Tá incrível Nem parece, né? Que é Uma situação de duas músicas De tão bem feito Acho que todo mundo Quando vê a versão definitiva Vai me elogiar nesse quesito Nossa, você fez Ficou parecendo que Enfim Eu soube de estar certinho, né? E é isso Eu tenho certeza que Eu acho que esse vai ser O último single Porque eu tô gravando Em várias ordens Tem músicas que eu já sei Que não vão ser trabalhadas E tem outras que eu já sei Que vai Essa pelo jeito vai Mas essa daqui Eu vou me fazer de tudo Pra demorar Porque ela é enorme Ela tem quase sete minutos Imagina gravar um clip Desse negócio Se gravar um clip, gente De uma música de um minuto e quarenta Que é a do Luca Já dá trabalho Imagina de sete É o peso dobrado Isso aí é só no dia que eu tiver, ó Entendeu? Que não é todo dia E é isso aí Amanhã tem performance De Luca Bate com o martelo E endemoniado Afariantar Né? Enfim É isso aí Beijos Continua com o Jeff, hein? A Warner Bros, tá, gente E Discover, tá, gente Pode ter escolhido o nome Do novo serviço de streaming Ai, meu Deus Segundo o CNBC A Warner Bros, Discover Já pode ter decidido Qual será o nome Da plataforma que surgirá, tá, gente Da fusão do HBO Com o Discover Bros Já quando confunde A Max, tá, gente É o novo nome escolhido Contudo, as coisas ainda podem mudar Já que os autos executivos Da companhia Ainda estão Debatendo sobre esta questão De toda forma Os advogados da Warner Já estão trabalhando Em cima do nome E observando Se é possível utilizar Eles também estariam Avaliando Outros títulos Mencionados A nova plataforma Possuirá Algumas semelhanças Tá, gente Com o Disney Plus Como, por exemplo A separação por brócolis Das marcas Paticentes A Warner O HBO Discover The Seacomers E Warner Bros Max deve ser lançado Na primavera de 2023 Ou seja, logo no iniciozinho Do ano, né Enfim, se eu não tiver errado Acho que a primavera É quando que acontece mesmo Acho que é no início do ano, né É primavera Verão Antônio É, tá certo Ai, lembrei Gente, Prime Video Supera a Netflix Nos Estados Unidos Está algo que eu acho Que nunca vai acontecer Aqui no Brasil, né Fã, oi O que você acha Que pode competir Com a Netflix Aqui no Brasil E tomar o posto, tá Eu acredito que A Disney Plus A Disney Plus Eu acho que A Disney Plus Tem muito, muito potencial De crescer Quem sabe um dia Tomar o lugar Da Netflix, né Aqui Como serviço De exprimência Popular do Brasil Inclusive o Victor Tem da gente, né Disney e Disney Plus E no dia que ele estava aqui Eu estava olhando o catálogo E gente É tanta coisa boa Tanta coisa nostálgica No catálogo Enfim A Parks & Associations Tá, gente Anunciou no início Desta semana Sua lista com os 10 principais Serviços de distribuição Nos Estados Unidos E Canadá Teram como base O número estimado De assinantes Atualmente em setembro de 2022 Utilizando o video Merck Tracking Da empresa Via The Line O que chama atenção É que o Amazon Prime Video Tá, gente Tem ultrapassado a Netflix E está ocupando O topo da lista Pela primeira vez Desde o início Das medições De 2010 Outra novidade É a entrada do Peacock Serviço Esforçado pela Recebição de BR Nos Estados Unidos Pela primeira vez Da lista A queda do Showtime Confira Tá Enfim Essa é a lista 2019 2020 2021 Foi a Netflix 2022 Foi o Prime Video Lá Tá No entanto A Netflix Continua sendo a marca Que ocupa o topo da lista Quando se observa O mercado global Com um total De 223 milhões De assinantes A Netflix A Disney Também está em alta Com o seu serviço A Disney Plus Com custando 164,2 milhões De assinantes E a empresa Como um todo Tem alcançado Um total De 235,7 milhões Com o Disney Plus E o Lu E o Spian Pros Que também pertence Ao grupo Disney E aí meus amores O que vocês acham aí Pra você Qual é o melhor Serviço stream Que a gente tem Eu arrisco Que o TBIO Max Mas Netflix Prime Video Disney Plus Globopray E outros aí Também são bem legalzinhos Comentei Puta que pariu Gente Que foto Foda Pra cá Olha pra essa foto Gente Ah eu amo Foto preta e branca Gente Amo foto preta e branca Amo 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 Valeu Felipe Sima Não Simas Tá gente O autor Felipe Sima O Igor segue ele Olha a nossa Diana Ortega Nossa Vandinha Nossa Tara Carpenter De pânico Gente E ela fez pânico Fã Fez Ela foi a primeira Vítima do Ghostface Embora ela não morreu Ela não morreu não Fã Essa não conseguiu Escapar Mas foi tudo Pano do Ghostface Entendeu Logo ouvi né Fã Mas essa bichinha Sofreu tanto Gente Ela no No pânico Sim que sofreu Oh Vax Como ela sofreu Eu não vou dizer O que ela sofreu Ah não precisa você Nem dizer Eu consigo imaginar Eu consigo imaginar Eu não assisti esse pânico Sim que nem pretendo Fã Mas eu sei que é um filme Pesado Né Eu já vi uma cena Que tu posta Fã Oi O Ghostface Dá uma facada Na mão dela né Menino tu presta atenção Mesmo quando eu posto As coisas no status Né Eu não te respondo Nem nada Fã Mas eu Eu fico só assim No celular Vindo falando Meu Deus Como é que o povo Assiste um filme desse E ela agora Tá fazendo Vandinha Aliás Vandinha É uma série ótima Eu acho que você deveria Procurar pra assistir Mas fã não é de terror não Não Por mais incrível que pareça Eu acho que todo mundo Quando vê a estética da Vandinha Pensa É uma série de terror E não é uma série de terror Ela é uma série Adolescente De colégio É a Vandinha Né gente Né É É No colégio Aprendendo a conviver Com pessoas Né Que também Assim como ela Tem Poderes mágicos Enfim Né E tem um mistério lá Por que Você escondeu esse detalhe Do mistério Mas não O mistério é bobo Tem uma criatura Um monstro Tá gente Né Que tá matando pessoas Né E a gente só tá vendo As pessoas Por exemplo A pessoa aparece assim Numa cena Pá A pessoa some Aí você fica Meu Deus Fulano sumiu Depois aparece aquela Pessoa morta E você descobre Que é um monstro Que na verdade É um ser humano Que se transforma Que tá indo atrás Matando aquelas pessoas Nossa É Então é uma série Gente Super Ela acho que tem A classificação de 12 anos Se eu não me engano 12 anos É É uma série super ok Pra você assistir Ela tem um mistériozinho ali Mas ela é mais comédia A Vandinha Ela Ela fala tantas coisas absurdas Tipo Ela fala coisa de morte Decapitação Mesmo de coisa assim Que ela fala Que você fala Gente Como essa menina é fria Mas ela é carismática Sabe E a nossa Diana Ortega Maravilhosa Tá entregando tudo Com a Vandinha Assistam Tá Mas eu não tenho Netflix Ai gente Para com isso Eu também Que eu não tinha Netflix Quando eu me interessava Por alguma coisa Eu procurava Isso aí é desculpinha de vocês Ai eu não tenho Netflix Eu não tenho TBO Meu amor Hoje em dia Se você dá uma busca Vandinha Online Aparece aí o meu site E você assiste Tem o próprio Rede Canais Que eu vivo fazendo Merchandise Grátis aqui pra eles Entendeu Só não procura Quem não quer Também não me venha Com isso de Ai eu não tenho Não tem Tudo bem Eu sei que você não tem Quem não tem Às vezes né Fica mais difícil Mas tudo é força de vontade Vocês acham que o Vasco Aí tem Netflix Ele não tem Mas quando ele quer assistir Se ele quiser assistir Vandinha Vocês acham que ele vai Ele vai assinar uma Netflix Pra ele assistir Claro que não Ele vai lá no Rede Canais Ô fã Sabia que eu acho O Rede Canais Melhor do que esses Streaming todos Porque tem tudo Abrange tudo Tudo, tudo Todos os streaming Ah vai Tá bom Chega de fazer propaganda Por Rede Canais Arroba FBondia Me segue Me acompanha Também não se esqueça Oh meu Deus Cadê minhas fotos novas Tô aqui dá uns bug Dá uma olhada aqui Tá gente Que tem Três fotos novas Tem essas Quatro fotos na escada Ó gente Como fica a foto Preta e branca Top Outra foto Preta e branca Muito top Aliás vou dar até uma dica Pra vocês meninos Meninos Postem fotos Preta e branca Meninas também Eu vi que a Joelma Que é inscrita e minha Postou recentemente Por que você tá recomendando A gente postar foto Preta e branca Eu sei que muitos de vocês Às vezes pode ficar inseguro Com os próprios corpos Ou então você tira uma foto Você acha ela ok Pra postar Só que Sei lá Às vezes a cor dela Não tá tão legal Então as cores ao redor Não tá tão legal Posta ela preta e branca E aqui no Instagram Tem três tonalidades De preto e branco Tem um preto e branco Mais cream Mais limpo Que é esse aqui Que eu usei Pra essas duas publicações Né Que é Uma coisa mais limpa Né Um clássico Tem um mais Hum Pesado E tem um Que é mais ou menos Sabe o peido No meio do caminho Então Vale a pena você Brincar com essas estéticas Eu acho até bom Mesmo quem posta Muita foto Como eu Que eu posto Muito material Né É Às vezes você também E Porque às vezes Fica essa sensação Gente Que aquelas fotos São todas iguais Principalmente por exemplo VG às vezes Que posta foto Só no mesmo canto Da casa dele Né Às vezes com a mesma roupa Pode estar aquela foto Mas bota um preto e branco Coitão Baixa um aplicativo De Friuto E testa um Friuto Ali Sabe VG Usa o PixArt Que é o que eu utilizo Para fazer as capas Dos meus vídeos Que é muito legal Inclusive tem uma publicação Aqui Foi uma única publicação Só gente Que eu não tenho tempo E nem paciência Para procurar Friuto Mas já tem um certo tempo Que eu postei Né Já tem muita coisa postada Aqui Para eu achar Mas enquanto isso Eu vou conversando com vocês Eu vou enrolando Já tenho 345 publicações Gente Nossa fã Tudo isso Tudo isso Né Então Deixa eu ver se eu acho aqui Tá carregando gente É muita coisa que eu posto Muita coisa Deixa eu ver se eu acho aqui Que eu postei Eu postei essa foto aqui Minha Com 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 o Friuto Do PixArt Tá gente Pra poder Ficar com uma estética Diferente Aqui ó Tá vendo Que tem tipo Esse negocinho aqui ó Postei essa foto aqui Dia 2 de junho Tá Olha como ela ficou Diferente Então baixe Ou então vocês Postam foto preta e branca Com alguma estética Diferente Ou então vocês baixam Tá gente Esses aplicativos Gratuitos aí De frutos E vai testando Tá VG Eu tô citando você aqui Por exemplo Tá Não se sinta Ai o Fã Tá falando isso Porque ele acha Não Não é nada disso Não acho nada Dessas fotos Né Eu tô apenas citando você Como exemplo mesmo Pra galerinha aí Né É pra não citar o VATS Porque eu sempre fui citando o VATS O VATS O VATS E eu não quero citar somente o VATS Então eu cito você Eu cito o Virgílio Eu cito qualquer pessoa Que vira na minha mente A própria Joelma Então vai testando Tá gente E posta essas fotos Que é bem legal Bem interessante Ó aqui ó Como ficou Enfim Ficou meu rosto bem vermelho Mas tá tudo bem Arroba F Bom dia E arroba Manhinha Ponto Underline E oficei Vai lá seguir também A manhinha do fã Tá Em breve Publicação nova No perfil da coroa É isso aí Gente Eu tava aqui Gravando o GF Nesse cantinho aqui Ó Ô meu Deus Minha mão Minha mão Não consegue mirar certo Mas enfim É ali E eu Olhei assim Tomei um susto Porque Tem um bicho ali E eu queria saber Como é que vocês chamam Esse bicho aí Né gente Esse inseto Na sua região Peraí que eu vou virar câmera Como é que vocês chamam Essa borboleta Mariposa Acho que vocês não estão conseguindo Nem ver Ai gente Eu não quero me mirar muito Tá vendo Aqui a gente chama ela De bruxa Bruxa Mas é uma mariposa Não é uma borboleta É uma mariposa Né Elas gostam de ficar Não tá lá Aqui em casa É muito chegado até ela E aí Como é que vocês chamam Nessa região de vocês Ai foi Eu não sei como é que chama Sei lá Então Se você não souber Como é que chama Que às vezes pode ter outro nome É que a gente chama de bucha Ou bruxa Sei lá É bruxa ou bruxa amanhã Oi Bruxa Bruxa É bruxa Legião de vocês Aí chama como E se vocês não souberam o nome Como é que chama Talvez chame no mesmo Né Vocês me falam Se na casa de vocês Aí já apareceu Fã E o que vocês fazem Com essas mariposas Com essa bucha Aí Vocês matam Geralmente a gente mata Né Mas como a bichinha Tá lá no cantinho dela Não tá me atrapalhando Nem nada Eu vou deixar ela aí Né gente Né Não tá me atrapalhando Nem nada Né Deixa ela lá Mas se ela entrar De casa de noite Fio Do jeito que essa preta Aqui é Ela 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 infelizmente Não vai voar mais Mas enfim Gente Olha o meu cabelo Como tá Ai gente Meu cabelo tá bonito Não tá Graças a Deus Tá caindo Que sol Mas tá bonito Como é se caindo Sei lá Depois que eu dei Um negócio no meu cabelo Meu cabelo tá caindo Quando eu lavo Cada bolo de cabelo Mas enfim Continua com o Jeff Se liga aí pessoal Porque tá na hora De divulgar o grupo Do fã no Whatsapp Se você que tá me assistindo aqui Tá gente Quer entrar no grupo Do fã no Whatsapp Ou então quer voltar Tá gente Ao grupo Como o Jota Fiz essa semana Que eu até me surpreendi Que ele me mandou uma mensagem Falando Oi fã Tudo bem E aí dá pra você me adicionar Novamente no grupo Porque ele já tava Tá gente No iniciozinho do grupo Só que ele saiu Acho que já faz um ano Como ele deixou claro Mas ele mandou mensagem Onde que ele entrou no grupo Que ele tá fora do grupo Eu não acho Tá Jota Que já faz um ano Eu acho que Foi mais ou menos No iniciozinho desse ano Se eu não me engano Mas enfim Não é realmente quase um ano aí Enfim Não me recordo Mas eu não acho Que ele saiu Ano passado Acho que ele saiu Esse ano aí Ou então Mas eu tô bem Agora Eu acho que foi No finalzinho do ano passado mesmo Eu acho que foi Enfim Né gente Esse grupo meu Já tem um ano já Um ano e quantos meses Um ano e três meses Se eu não me engano Eu acho que já tem Tanta coisa que já aconteceu Nesse grupo Que às vezes A gente até acaba esquecendo Mas enfim gente Se você quer entrar Pela primeira vez Ou então voltar Fã Oi Talvez o VG O Vatson Que tá me assistindo Nesse exato momento Vigílio Pense assim Ai Será que o fã Realmente adicionaria Uma pessoa aqui Que saiu do grupo Depende meninos E meninas também Que eu sei que tem meninas Que devem estar me assistindo Aí Depende muito gente Se você é uma pessoa Que quer ser como o Jota Você saiu Você tem treta Saiu educadamente Saiu porque Sei lá Às vezes a pessoa sai Igual o Raya mesmo Que saiu recentemente No grupo Por conta de problemas Às vezes Ou pessoais Ou então relacionados À escola Que tem que se dedicar mais Enfim Eu entendo Em qualquer momento Que a pessoa quiser Me mandar mensagem Guilherme Que me manda mensagem No Insta É o nome do outro Anderson Que também pediu Para sair Por conta Da memória Do celular São pessoas Que saíram Por motivos Pessoais E motivos Considerados Por mim Motivos bestas Não tem um motivo Assim sério A pessoa Que saiu Por algum motivo Besta Dela Sabe Claro que quando eu falo Besta Gente Eu não estou aqui Acho que vocês me entendem Eu não estou dizendo Que o motivo dessa pessoa É fútil Não Eu estou dizendo Besta No sentido Não é um motivo Tão relevante Assim Para você Justificar Nunca mais A entrada Daquela Não é um motivo Besta Aquela pessoa Que se quiser Entrar de novo Você vai me mandar Uma mensagem Eu adiciono No grupo Tranquilamente Agora se você é uma pessoa Que entrou Fez treta Saiu de lá Tretado Odiado Por todo mundo Que está lá dentro Obviamente Que eu não vou Te colocar mais Né Obviamente E isso enquadra Várias pessoas Marcelo Que graças a Deus Chegou a entrar No meu grupo Mas estava No meu grupo Do Instagram Que fez toda aquela Trairagem Entendeu Luan Tá gente Que é uma pessoa Muito confusa Né Luan Luan De São Paulo É muito confuso Espero que ele esteja melhor Inclusive Recentemente Ele até me mandou Mensagem No Instagram Né Ó pra você ver Como é o destino No momento que ele me mandou Mensagem Eu estava lá No Instagram Quando eu vi que era ele Eu pá Broqueei Me desculpa Mas eu não quero mais Contato com pessoas Assim que só querem Me machucar Eu estou me brindando O máximo que eu posso Gente Sabe Já sofri demais Principalmente Esses últimos anos Por conta de certas pessoas E por insistir Porque as vezes A gente sofre Porque a gente também Escolhe sofrer Sabe Vados Que as vezes a gente insiste Tá num lugar Ou tá convivendo Com certas pessoas Que a gente percebe Que Pior que eu acho Que do outro lado Ele deve estar olhando Pra isso aqui Que eu estou falando E falar Pior que é mesmo Muitas vezes a gente Que permite o nosso sofrimento Ser prologado Né fã A gente não toma Uma atitude Por medo A gente nunca deve Deixar o medo É como falam Olha pro medo E fala Você está bloqueado E não deixa ele te dominar Porque quando te domina Meu querido Você vive Com aquele medo ali Sabe A gente não deve viver Com medo A gente não deve ter medo De tomar decisões Pensando na gente A gente cresce muito Com essa cultura De que você pensar em você É você ser egoísta Eu acho que é muito o contrário Quando você não pensa em você Aí sim você é egoísta E o pior Você é egoísta Não com outra pessoa Com você mesmo O que Só aumenta Né gente O seu crime Porque você Ser egoísta Com outra pessoa Já é errado Mas também Você não pode ser Uma pessoa besta Mas quando você É uma pessoa Além de besta Com você mesmo Você é uma pessoa Que Sabe O crime Só aumenta Com você mesmo Então Eu agora Estou me brigando Agora eu não estou deixando mais Me desculpa E é isso aí Tá Eu sou a pessoa Que quando eu bloqueio Foi igual o Francisco Recentemente que eu bloqueei Quando eu bloqueio uma pessoa Eu não desbloqueio mais E se me procurar Em outra rede social Que tem gente Que falta vergonha na cara E é amor próprio Vou logo falar Porque como é que você procura Uma pessoa que não lhe quer Né Ah mas eu queria me desculpar Não precisa Qualquer pessoa Eu posso ficar a ponto com você Durante um tempo Mas depois eu transformo Tudo aquilo ali Em boas 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 vibrações Boas energias Não desejo mal de ninguém Nem quem me machucou E desejo mal Eu desejo justiça E eu acho que o karma vem Eu acredito muito Na lei do retorno Todo mal que a gente faz O mal retorna E tem pessoas Que estão aí Só plantando 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 Eu tenho medo Quando essas pessoas Começarem a acolher Sabe gente Tem pessoas que Às vezes pensam Que eu não vou acolher nada Cuidado Olha Watson Eu Tenho 19 anos Vou fazer 20 Agora em janeiro Mas eu sou uma pessoa Muito vivida E muito madura E eu sei de uma coisa Gente Eu vou falar isso aqui Para terminar aqui O karma O pior karma A galera que está me assistindo Não é o karma Que vem logo É o que demora Né fã Exatamente A lei do retorno Que demora Quando volta Enfim Né meus amores Arroba F Bom dia Por isso que é sempre bom Com a Mariana Canta A gente manter nossa cabeça Né gente Sempre limpa Né Manter a nossa consciência limpa E é isso Errou com alguém Pede desculpa Tenta mudar de verdade Eu não acredito em mudança de pessoas Tem pessoas que erram com você Hoje Daqui duas semanas Se tiver chance de errar de novo Vai errar Eu acho que quando a gente Realmente quer mudar A gente muda Não somente pela gente Mas pelos outros também Porque toda mudança Não tem que ser pensada no outro Muitas pessoas falam Eu vou mudar Para agradar fulano Não Você tem que mudar Para se agradar O fulano Beltrano Cicrano É uma consequência Da sua mudança Por você Então é isso aí Viu Não tem como Mesmo Agora eu fico imaginando Se a audiência da Copa do Mundo Fosse no SBT Será que daria essa audiência toda? Ou será que teria Eu não estou conseguindo pegar a imagem Mais desse site Não sei porquê Não sei Não estou conseguindo mais pegar Enfim Tira a porra do print aqui Depois eu coloco aí do lado Enfim Será que a audiência fosse no SBT Seria parecida com a audiência da Libertadores? Acho que uma Copa do Mundo SBT Bicava uns 30, hein? Não sei Comentem aí Quantos você acha que marcaria Na Globo é por 50 e poucos, né gente? Por aí O jogo entre Brasil e a seleção Suracoreana Nas quartas de finais Da Copa do Mundo no Catar Que ocorreu nesta segunda-feira Já 5 dos 10 Uma absurda audiência Para a TV Crioca O velho de 4 a 1 Foi o recorde do ano Da emissora Da família do Marinho Tá, gente, né? Lá no Pugalvão Bueno O embate obteve 53 pontos de média Picos de 55 Na Grã de São Paulo Segundo dados prévios Do Catar e Bop Foi o melhor índice da TV Desde a Copa de 2018, tá? Record TV e SPT alcançaram média de 1 ponto Enquanto as mais emissoras ficaram no limbo Com traço de audiência Segundo painel nacional de televisão PNT A Globo atingiu 67 pontos de Bico Em Belém 65 em Fortaleza Olha aí, Watson, né? E Bico de 54 em Salvador Em diversos momentos No Rio, tá, gente? Aí em partida conseguiu 55 de pico E a média foi de 51 Na TV Proassinatura Esporte TV Tá, registrou 8, tá? E me conta aqui embaixo Se você assiste a Copa Pela Globo Ou pela Esporte TV Comenta aqui embaixo O próximo confronto da Globo Desculpa, gente O próximo confronto do Brasil Será contra a Croácia Na próxima sexta-feira, dia 9 Ao meio-dia Horário de Brasília Agora sim Com transmissão da Globo Esporte Fire Que eu vi o nome da Globo Aí eu já ia fazer uma gafe aqui, né? Enfim Tá aí Me digam aí o que vocês acharam, tá, gente? Da vitória aí do Brasil A 4x1 da Coreia, tá? Bem Eu sei de uma pessoa Que tem uma opinião sobre isso Eu acho que todo mundo já sabe quem é, né? Varsão Tá na hora de você brilhar Fala, pessoal Mais um Jeff na Copa no Ar E vamos começando falando Do primeiro jogo do dia Japão e Croácia Japão, Brasília Croácia, pega a bola Perisic, chuta E o goleiro defende O Kramarek também vai chutar E perde também Japão no ataque Com Nagatoma Toma, toma Toma, toma, toma Olha o Japão pressionando E quase marca na lua Japão no ataque de novo Moeda Mas é moeda E não é de dinheiro É moeda De jogador E é gol Do Japão Pão, pão, pão Croácia no ataque Que chutaço E o goleiro expalma a bola Lá vem o Japão Vai atacar O Japão Tá assando E não assou E aí o primeiro tempo acaba E vem o segundo tempo E foi mais toque de bola Tocou pra um lado Tocava pro outro Valorizavam o toque de bola E nisso O segundo tempo também Ó Antes do segundo tempo Teve o gol Da Croácia de empate Contra o Japão De pericete E aí passa todo o segundo tempo E veio a prorrogação E aí passa a prorrogação E não teve gol E foi pra cobrança de pênalti Agora eu vou É Olha aqui Os cobradores de pênalti Tá É Pro Japão O Minamino Minamino Não me feio Perde pro Japão Depois O Vlasic É meu xará Vladisson Vlasic Faz o gol Da Croácia O Mitoma Não sei o que Que ele tomou Mas ele pendeu também O Brossovic Ah E manhou Não me refei Tudo com o It Aí fez pra Croácia O Assano Que não ficou Com a batata Assano Fez o gol Do Japão Aí depois O Levi O Vaio O Vaio É Livaya Perdeu Pra Croácia E o Yoshida Que é parente Daquele macarrão Yakisoba Perdeu E o Pajaric A Croácia Fez E a Croácia Vence nos pênaltis Por 3 a 1 E vai enfrentar A seleção Brasileira E agora É hora de falarmos Do jogo Mas É esperado Por nome de brasileiros Brasil e Coreia Brasil ia jogar Já sabendo Quem seria seu adversário Que foi a Croácia Que bateu o Japão Nos pênaltis E aí Vamos trazer ela A Mili-san Pra falar desse jogo Olha eu aqui de novo A Mili-san Cheguei pra falar do jogo do Brasil Com a Coreia Esse jogo foi demais Brasil entrou em campo Já sabendo Quem era que ele ia enfrentar Será que era o Japão Ou é a Croácia Então O Brasil Tinha que fazer só a lição dele Que era vencer E o jogo foi repleto De chocolates Porque Logo No primeiro lance Legal Do jogo Que valeu a pena O Vinícius Júnior Chega Arranca E faz um gol 1x0 No Brasil Aí o Neymar cai Na sequência Richardson leva o chute Na área E é penalidade máxima Pro Brasil Neymar Vai pra cobrança O Neymar vai pra cobrança Aí não tem pra ninguém É gol do Brasil Brasil no ataque de novo Vinícius Júnior Toca pra Danilo Que arrisca E o goleiro Quem possa ir bom Chama, liga Que se tua amiga Quando precisar É só dizer Espalma Jogar espetacular Meus amigos Thiago Silva Com a bola Toca pra Richard Sua assistência perfeita E o gol dele Gente O gol do Richard Lisson Brasil no ataque E o Lucas Paquetá Bora Paquetá Bora Paquetá Bora Paquetá Fez o gol Fez o gol Fez o gol Fez o gol Brasil novamente no ataque Deram um drible de letra E perdeu a bola É que me escapuliu E aí o primeiro tempo Termina com esse chocolate Avassalador da seleção brasileira Que chocolate Quatro gols No primeiro tempo Foi muito chocolate Gente Se eu for falar todos os lances Que teve nesse jogo É arriscado De eu passar aqui o vídeo Bater uma hora Duas horas Coreia do Sul no ataque A Coreia do Sul tava no ataque E chutava E o goleiro defendeu No segundo chute A zaga defendeu No terceiro chute E a defesa pra todo lado Teve tanto chute Que eu acho que teve até uns mil O último chute bateu Na zaga da Coreia Que estava deitado no chão E o juiz marcou impedimento Gente A Coreia atacando E o Alisson Mostrando que é seguro No gol E mais uma vez A Coreia no ataque E de perna esquerda Faz um gulaço Seis chances Pro goleiro E aí pela primeira vez Não Pela segunda vez Um goleiro É substituído No jogo Que é acontecido isso Somente em 2006 Com o Rogério Senna Que entrou Agora aconteceu de novo Sendo muito bacana Essa do Tite Fazer rodagem Com os atletas Até mesmo Com o terceiro goleiro E acaba o jogo Assim mesmo Quatro pro Brasil Um pra Coreia do Sul E fim de papo E agora eu vou chamar O Vladisson De novo Pra continuar Falando com vocês Vladisson Pois é E a Millisson Ela não conseguiu Tingir o seu cabelo Ainda Mas ela disse Que vai tingir Não sei se é antes Ou é depois da copa Não sei né Mas enfim Esse foi Os dois jogos Analisados aqui Falados aqui pra você Os jogos de hoje E aí Eu não vou pedir de novo Sobre os jogos Que vão acontecer Nesta terça-feira Porque afinal O vídeo vai na terça-feira Então Siga-nos Nas redes sociais Tanto eu Como fã Arroba FBondia Delain UFC E arroba Braco Seja um time misturado E é nóis E fã Vai com mais notícia aí Dia da Copa Brasil Valeu aí Vandes E até o próximo GF na Copa Bem gente Como o próprio Falou aí A gente vai focar Mais um pouquinho Daqui a pouco Eu tô de volta Pra finalizar Esse GF Aqui de terça-feira Pra vocês Arroba FBondia Aqui no Cry O meu Seu nosso App de vídeos curtos Só gente Exclusivo Três nomes Estão contados Para assumir O Hoje em Dia Vamos lá Se vocês estão Ouvindo o barulho Aí tá gente É a porquinha Da Índia Arrastando O negócio dela De papelão Record trabalha Com a reformulação Do Hoje em Dia Investe eletrônico Apesará por mudanças Em seu elenco Um dos entregantes Deixará a atração Três nomes Estão no Pário Marina Godói Atualmente na bancada Do Fala Brasil Servia Pavobics Emissora O Hoje Passa pela sua Pior fase De audiência José Rubens Mede três pontos Lá em São Paulo Apesar dos índices baixos O programa é vice-líder De audiência Porque as faixas Hoje em dia Praticamente quase Todas os horários Estão sem nenhum Investimento Então é fácil Você liderar Senda Globo Enfim A última reformulação Do programa Ocorreu em dezembro De 2014 Quando foi anunciado Que Edu Guedes Excelsso Zucatel E Cris Flores Seriam o comando Em 2015 Para se dedicar A outros projetos A exa dos 13 de dezembro Na véspera do Atacos Até hoje É uma nova masculina Feita nos bastidores Da TV brasileira E olha que era um time De sucesso Um time renomado Que estava ali Eu acho que Não que a fase atualmente Apresentada pela Tice Pela Ana A Ana Inclusive acho que a Ana Já estava até na fase Da Cris Se eu não me engano Se eu não me engano Posso ser que não Ou então elas fizeram Depois se desfizeram Enfim A Ana A Renata Tice E o comando dele E o César Comandam até que bem Mas o programa Realmente está bem zero Carisma Bem zero Investimento Então realmente Fica difícil Enfim O que você acha Que você colocaria Para apresentar Hoje em dia Comente aqui embaixo Eu tenho uma sugestão Qual fã? José Rubis Ai fã Fecha tua cara Que eu nunca aceitaria Ir para esse programa Fropado da Recópia Olha só gente Maior fracasso Em 18 anos Todas as garotas de mim É cancelada Pela Record TV Reis fica no ar Até Nova Bíblia Que assumir aí Viu? Ai José Rubis Ai fã Ai fã José Rubis Ai fã Ai fã Não era para ter Cancelado não Fã Por que José Rubis? Tu gostava? Que gostava o que? Fã A única coisa que eu gostava Fé Era ver a Refrópia Com três pontos Ai fã Que ódio Ai fã Cristiane Cardoso Tem que voltar Com essa série Fã Não aceito Tu não aceita O cancelamento De forma alguma Fã Maior fracasso Da Record TV Desde a retomada Da novaturgia Da emissora de 2004 A série juvenil Todas as garotas em mim Foi cancelada Previste inicialmente Para ter duas Temporadas No ano que vem A trama de Estefane Ribeiro Tá gente Né? Que era uma ideia original De Cristiane Cardoso Teve os roteiros Que estavam avançados Jogando fora Tá? Mais fases Da novela Reis Ocupa Ô Deus do céu Que que é isso? Tá virando uma chiquitita Zé? Mesmo de temporada Mais fases da novela Reis Ocuparão O espaço Que seria Da trama adolescente As letras São tão pequenininhas Né gente Não dá nem Quase Acho que Eu consigo enxergar Mas acho que Vocês não Né? Enfim Então me escutem Aqui Tá? Meu Deus Meu óculos já tá ruim Ainda tem a letrinha pequena Segundo apurou Notícias da TV Tá gente O principal motivo Foi a baixa audiência Entre junho e agosto A novelinha Levou a culpa De todo o fracasso Do horário nobre Do período Principalmente Da segunda temporada Do art show Iria Record Que foi renovada E será feita em 2023 A frente de Macedo Que é a comandante Da dramaturgia Da empresa do pai Tinha grande apreço Pela porção Mas ficou difícil Defender sua continuidade Depois de um desempenho Tão fraco Autores foram avisados Do cancelamento do projeto Inclusive a protagonista Maerença Que fez uma participação Recentemente em Reis Além das novas fases De Reis Record Estuda produzir Outra história bíblica Para revezar na faixa Mas o martelo Ainda não foi batido Isso será feito No início de 2023 Para montar Um planejamento Segundo dados De audiência Em suas duas Levas de capítulos Todas as garotas em mim Teve média de 5 pontos No PNT Pai Internacional de Televisão Que indica os índices Das 15 principais Regiões metropolitanas Do país Reis já fecharam Suas duas primeiras fases Com 8 Em Salvador Capital Ica Record TV Lidera com mais Facilidade Todas as garotas em mim Teve média de 6 pontos Apesar do número baixo Foi o maior desempenho Da produção no país Ou seja Por mais que o número Ainda seja baixo Teve de certa forma Um certo público Aqui em Salvador Não mora em Salvador Mas Salvador é perto de feira Enfim Tá aí meus amores O que vocês acham Do fim de todas as garotas em mim Olha eu vou dizer pra vocês Que eu acho a ideia De todas as garotas em mim Interessante Ai fã Não José Rubens É interessante essa história Da menina contar a história E de certa forma Acho que se imaginar ali dentro Eu acho interessante Inclusive se eu não me engano Acho que tinha uma série Que passava na cultura Não sei se é uma série internacional Ou uma série nacional Mas que tinha a mesma proposta Então não é algo novo Né Mas é uma ideia interessante Se bem feita Se essa série fosse feita Nos tempos aujos Né Da 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 Drenaturgia da Record Foi entre 2004 Com Escravizaura Até 2012 Por aí Né Depois deu uma caída E voltou Volta lá de 2015 17 Né A Record produzi boas tramas Né Bíblicas né Mas boas assim Eu acredito que seria uma ideia Muito melhor aproveitada Mas eu acho realmente Que foi uma série gente Que deixou muito a desejar Eu lamento pelo flop Né De verdade Porque eu acho que O que falta na Record É histórias diferentes Eu acho que seria Até uma boa solução Pra Record apostar Ainda em filião De novelas bíblicas Mas novelas bíblicas Contemporâneas Que eu acho que Toda vez gente É a mesma coisa Aquelas novelas Bíblicas da Record Não tem algo de novo Eu acho que Tirando Apocalipse E todas as garotas em mim Né Que ambas floparam Né E eram tramas contemporâneas Eu acredito gente Né Que tem como a Record Fazer sim Uma novela contemporânea Bíblica Que seja interessante De você acompanhar Mas enfim né gente Record infelizmente Vai continuar apostando em Reis E é isso né gente Né A gente fala da dramaturgia do SBT Que tá Eu acho que o problema Da dramaturgia do SBT É a longa duração Dos capítulos das novelas Eu acho que Tirando isso E também A falta de um segundo horário Que eles sempre estão reprisando As mesmas novelas E loop eterno Eu acho que Comparado com a dramaturgia Da Record O SBT ainda é um frescor Pior que é mesmo De fã Enfim né meus amores Quero saber o que vocês acham aí Assistiu todas as garotas em mim? Arroba fbondia aqui no tiktok Vai lá me seguir Muito obrigado pela companhia Fica com Deus E não se esquece que amanhã Da Baja F Tchau